Salve galera, aqui quem vos fala é o Clash Maníaco Seja bem-vindo ao canal, dê like no vídeo, se inscreva se não for inscrito e bora lá Galera, hoje trago para vocês o desafio do Barril de Goblin Que pra mim foi tranquilo galera, facinho, dá pra você ganhar lá 60 gemas, 60 ouro lá Tranquilo E bora mostrar galera, beleza? Lembrando que eu sempre mostro depois que eu batalho Porque fazendo ao vivo a concentração não é a mesma E bora lá galera E fizemos aqui 6 barra 0 Deixa eu achar aqui a primeira luta, vamos lá de primeira luta Então beleza, jogando contra o Daniel do clã lá que não dá pra ler o nome Eu fiquei entre dúvidas, entre bandida e princesa Escolhi bandida, escolhi as flechas pra cauterizar a princesa Escolhi o Goblin dado pra dar aquele suporte Fiquei na dúvida entre horda e foguete Eu fui de horda Porque ele poderia ter um deck aéreo pra ajudar a cauterizar também Esperei ele jogar, joguei a bandida, joguei as flechas, cauterizei lá a princesa que era o objetivo E fizemos um contra-ataque agora de bandida com o Goblin de Dardo Deu certo, conseguimos arrancar bastante dano da torre deles Conseguimos virar a partida Faltando aí dois minutos e meio Eu joguei o príncipe Junto com o executor Não deu muito bem esse ataque Que ele jogou o corredor ali Me complicou Tive que gastar os servos Não conseguimos dar dano na torre Porque a bruxa dele ficou colada na torre E levamos a torre Esperei pra ver o que ele jogava Ele jogou O lava-hound dele Eu joguei a horda de serra pra cauterizar Junto com o Goblin de Dardo Que deu muito certo Flechinha lá na princesa Guardei a flechinha especialmente pra ela A galera que me conhece sabe que eu odeio princesa Ele jogou o barril de Goblins Eu joguei a bandida ali pra ajudar O dano eu tomei bastante Mas ajudou ali Jogou a bruxa recuada Não fiz nada Pra não perder a vantagem de elixir Executou recuado Ele jogou o foguetão Mas ele errou o foguete Se ele tivesse acertado Ele teria levado a minha torre Mas ele errou o executor E o azar dele Sorte é nossa Príncipe na frente Cerro Fiz aquele combo Ele jogou a bola de fogo Acabou com o meu combo Acabou comigo Joguei a bandida Sozinho na esquerda Sozinho na esquerda Ela que alterizou ali o Corredor E a princesa Ele escondida lá na torre Galera Eu preferi jogar na bruxa Do que jogar na princesa Executou Bandida Ele levou a torre ali Não pude fazer nada Mas na defensiva Que jogamos bem Cauterizamos a princesa A intenção do jogo é essa É você dar a carta Pro seu adversário E você conseguir Escolher uma carta Pra cautelizar Aquela carta Que você deu Entendeu Foi o que eu fiz Dei a princesa pra ele Mas escolhi as flechas E agora vamos finalizar Galera Que ele não pôde fazer mais nada E levamos a torre Foi a partida A meu ver Controlada Tranquila E bora pra próxima Galera Jogamos aqui com o Daniel Agora vamos jogar Com o Reptile Aquela dúvida cruel Do começo Que a gente fica Vou escolher o mago Espírito de fogo Mineiro E barril de goblins E Tipo assim Ficamos na expectativa Do que ele escolheu Pra gente Como ele deu Ali pra gente O gigante Começamos com o gigante Recuado Pegou um bavareiro Ele recuado Também Jogou o mago De gelo Eu esperei Ali E aí Jogou o corredor E eu acabei vendo Que não foi uma boa jogada Minha Porque o corredor Bateu 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 E o Dragão infernal dele Ele errou Minha tropa toda Eu dei menos Eu dei menos Da metade do dano Que ele deu Ali Mais da metade Do dano Menos da metade Menos da metade Do dano Peguei as arqueirazinhas Ali Pra dar uma Cauterizada Joguei o espírito de fogo Ali Joguei mal Ali De novo E o mago de gelo Dele Quase Levou Minha torre Fiquei por um Ainda bem Porque ele poderia jogar Ali já no meio Das duas torres Que sobrava O lançador Recuado Ele gastou relâmpago Ainda bem Que eu não tinha jogado Nada Peguei o gigante Na frente Barril de goblins E Conseguimos fazer O nosso combo Joguei o mineiro Na outra torre Ali Pra dividir O alixe dele E eu não gastei Nada De Beleza Joguei as arqueiras Recuada E levamos O bebê dragão Foi um bom ataque Conseguimos virar A partida Só que ele jogou O corredor dele Eu não podia Fazer nada Também O de Um de vida Não ia ajudar Nada Né galera Ele veio com o combo Dele Mago de gelo Ali Dragão infernal Mas aí eu joguei O veneninho Que cautelizou tudo E o relâmpago dele Não deu muito certo E viramos a partida E o gigante Tá indo Galera O gigante Indo Ele jogou Um mago ali De gelo Pra cautelizar Eu esperei Ele jogar O corredor Lançador E arqueira Aproveitei Que ele jogou Ali E vamos Pra aquele Último Dana Né galera E foi fácil Essa também Foi tranquila No último Segundo Conseguimos Fazer Esse Punch Aí Levamos A torre 2 barra 0 E bora Subir mais Galera Primeiro Vamos jogar Aqui Com o Cazu Escolhi Dessa vez O Gobindar Dardos Executor Eu escolhi A horda Lava Hald E Por último Ficamos Torcendo Agora Para Ele ter Dado As cartas Boas Aproveitei Que ele não Jogou Nada Joguei O Lava Round Recuado Ele Ciclou O deck Lá Com os Goblins Aí Essa carta Me complicou Bastante Galera O balão Dele Esse Push Dele Balão Com Espírito De Fogo E Barril De Goblins Me Complicou Bastante Galera Joguei Ali O Bebê Dragão Para Adiantar O Lava Round Colamos Na Torre Esse Mago Elétrico Deu Trabalho Também O deck Dele Deu Muito Trabalho Galera Joguei A Bola De Fogo Cauterizamos E Bebê Dragão Lava Round Junto Dá Bastante Dano Principalmente Quando Explode Agora Ele Jogou Os Goblins Dele Mas Não adiantou Muito Não Quem não Puxou E Levamos A Torre Acabamos Virando O Jogo Galera Mas Não Foi Tranquilo A Partida Não Foi Uma Partida Bem Difícil Ele Jogou Ali Eu Tive Que Jogar Alguma Coisa Para Ciclar O Deck Joguei Joguei Goblin Com Dardos Levamos Poderia ter Aproveitado Mais Essa Vantagem Elixir Lava Round E Ele Fez O Mesmo Jogadinho Olha O Push Dele Balão Com Barril De Goblin E Espírito De Fogo E Infelizmente Eu Não Tinha Nada Para Gatellizar Esse Balão Nada Eu Fui Lá Para Levar Torre Só Que O Mago Elétrico Dele Segurou Muito Galera E Minha Bola De Fogo Não Ciclou Rápido E Eu Não Consegui Levar A Torre Igual Leve Da Outra Vez E Ficamos Uma Desvantagem Tremenda Minha Torre Tinha 200 A Dele 939 A Ainda Vai Dar Dando Com a Explosão Jogou Relâmpago Só Que Com Esse Relâmpago Ele Jogou Aí A A De Fez Um Contra Ataque Ele Jogou Maguinho De Elétrico Dele E Enquanto É Isso Nossa Lava Hald Está Indo Para Torre Lá E Joguei O Executor No Meio Dei Mole Ali Que Eu Joguei O Goblin Gondardo Ali Dei Mole Como Sempre Dando Mole Por Ele Ter Jogado O Goblin Gondardo Na Ponte Que Nós Teríamos Levado A Torre Esperei Ele jogar O Barril Joguei A Flecha Joguei O Lava Hald Na Defensiva Bola De Fogo Empatamos A Partida Faltando Em Pouco Segundo Levamos Mago De Gelo Mago Elétrico E Ele Ficou Cicando Vários Mago Elétrico Espírito De Fogo Mago Elétrico De Novo Joguei Executor Recuado Se eu Jogasse Ali Não I Adiantar Nada Lava Hald Recuado Goblin Para Dar Suporte Não Levou Meu Goblin Beleza Com Dardo Beleza E O Mago Elétrico Dele Foi Embora Foi Para Saco Não Pôde Fazer Nada Ele Jogou Outro Mago Elétrico Ciclou Muito Rápido O deck Dele Só Que Agora A gente Foi Para Três Coroas E Ele Não Aguentou A Pressão Porque Não Tinha Nada Que Ele Pudesse Fazer Ele Jogou Relâmpago Mas Não Tinha Nada Que Ele Pudesse Fazer Galera Executou Uma Partida Difícil Porque O Push Dele Ele É Bom Balão Espírito De Fogo E Barril De Goblins Um Push Muito Bom Mas Conseguimos Vencer Agora Vamos Jogar Aqui Com The Wills E Começamos Com Barril De Goblins E Servos Escolhe O Barril De Goblins Escolhi O Espírito De Fogo Foguetão E Mago De Gelo Torcer Para o adversário Ter dado Boas Cartas Para A gente Acabou Que Ele Deu O Gigante Ele Deve Ter Ficado Entre Spark Gigante E Deu Gigante Obrigado Isso Nos Ajudou Muito Executou Executou Perdão Corredor E Barril De Goblin É Um Bom Push Com a Princesa Na Retaguarda Princesa Na Retaguarda Olha O Dano Que A gente Deu Na Torre Galera Olha A Princesa Ele Jogou Executor Dele Na Frente Do Foguetão Eu Errei O Foguete Que Era Para Ter Pegado Executor Spark Senão A gente Não Tinha Tomado Dano Nenhum Na Torre Acabou Que O Foguete Que A Escolhe Galera Cauterizou O Spark Dele Entendeu Foi Uma Boa Escolha Fiz Aquele Mesmo Push De Corredor Com Barril De Goblins E Deu Muito Certo É Muito Dano Que Arranca Da Torre Ele Jogou A Balinha De Fogo Dele Conseguiu Cauterizou A Mosqueteira Dele Ele Jogou Os Goblins Lancero Ali No Meio Princesa Recuada Na Defesa Gigante Na Ponte Ele Jogou Ali O Relâmpago A Toa Galera Gastou Relâmpago Ali Sem Necessidade Ele Se Desesperou Não Não Sei Não Sei Quem Pensou Ali Na quele Momento Joguei O Barril Para Tentar Cauterizar Esse Executor Dele E Deu Certo Não Tivemos Contra Ataque Com Executor Vai Que Perde Uma Princesa Beleza Tinha Uma Vantagem De Uma Torre Faltou No Minuto O Netron Do 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 Ele Jogou Uma Carta Lenta Na Direita A A A Esquerda Com Corredor Princesa E Tudo Que Tinha Direito Galera E Levou Uma Torre Com Facilidade O Jeito Agora Era Segurar Entendeu A Tinha Que Fazer Milagre Para Levar As Duas Torres Faltando Trinta E Poucos Segundos O Jeito Era Segurar Joguei Tudo Jogou Relâmpago Dele Levou Tudo Joguei Will Espírito De Fogo Faltando Dezoito Segundos Era Só Segurar E Fizemos Aquele Post Na Torre Para Dar Três Coro Para Forçar Ele A Defender E Não Ficar Só No Ataque E Faltando Sete Segundos Levamos Essa Vitória Tranquilamente Até Agora Tranquilo Sem Nenhum Muito Problema E Pegamos Agora Tatarinha Agora Aquela Aquela Dúvida Galera Que são Caças Que eu Não jogo Entendeu Mas Preferi Dar O Clone Para Ele Peguei O Executor Dei A Bruxa Para Ele Tronco Por causa Do Clone A gente Não Sabia Que Ele Ia Colonar E Aquela Dúvida Golem Ou Lava Round Golem Porque O Push Com Glolem Na Minha Cabeça Iria Ser Melhor Ele Jogou A Bruxa Recuada Eu Não Sabia O Que Jogar Joguei Espírito De Fogo Com Barril De Goblins E Acabamos Que Demos Um Pouquinho De Dano Ele Jogou Zap Executor Igual Abri Com Dardos Para Cauterizar Na Defesa Defendemos Bem Não Tínhamos Nada Para Contra Atacar Então Não Deixamos Bater Na Torre Lá Essa Bruxa Dele Foi Bem Jogada Só Que A Gente Tinha O Tronco Né Galera E Acabamos Com A Expectativa Dele De Tentar Levar Torre Nesse Momento Joguei O Golem Recuado Para Dar Tempo De Encher Meu Lixir E Como Eu Tinha Tropas Que Gastavam Pouca Lixir Era Bom Ter O Lixir Cheio Ele Não Jogou Nada Jogou Agora O Lava Hall De Recuado E Aproveitei A Oportunidade Joguei O Barril De Goblin E Acelerei Tudo Depois Que Ele Jogou O Zap Só Que O O O Goblin Com Dardo Colou Errado Galera Para Ter Jogado Ele Mais Por Meio Ali Que Poderia Ele Aproveitou Colou Tudo E Levou Minha Torre Com Muita Facilidade Galera Do Mesmo Jego Que Eu Levei A Torre Dele Ele Levou A Minha E Eu Fiquei Preocupado Faltando Um Minuto Tudo Empatado A Torre Do Rei Dele Estava Com Mais Dano Que A Minha Eu Joguei O Golem Recuado Novamente E Ele Jogou O Lava Round Dele Recuado Não Defendi Deixei Bater Na Torre Agora Eu Joguei O Meu Executor Recuado Na Torre Coladinho Joguei Os Troncos Principalmente Poderia Ter Esperado Mais Só Que A Conseguiu Defender Bem Galera Entendeu O Nosso Ataque Também Não Foi Um Dos Melhores O Dele Também Não Foi E Nosso Lava Round Estava Inteiraço Para o Contra Ataque Galera Ele Jogou O Golem No Meio Conseguimos Cauterizar Bem Jogamos O Tronco Certo Agora Conseguimos Defender Bem Novamente Só Que Tinha Vantagem De Contra Ataque Agora Joguei O Golem Adiantado E Foi Uma Boa Jogada Porque Paramos A Bruxa Dele Galera E O Executor Vai Parar A Bruxa Dele Joguei O Tronco E Dão Bastante Dano Defesinha Aqui Ele Jogou Zap Não Leva O Goblin Bondado E Fomos Para Aquele Push Final Executor Preferi Jogar O Golem Recuado Levou Uma Bruxa Se não Tivesse Levado Ali Seria Um Problema Barril De Goblins E Adeus Para Ele Ele Não Pôde Fazer Nada E Mais Uma Vitória Para A Gente Galera Até Agora Tranquilo Sem Nem O Segredo É a Escolha Da Carta Galera É a Carta Que Você Dá Para Seu Adversário Você Escolher Uma Para Você Cauterizar Ela Entendeu E Vamos Para A Última Vitória Que Deu As Seis Vitórias Para A Gente Preferi Dar Um Lava Halt Para Ele Preferi Ficar Com O Barril De Goblin Dei A Flecha Para Ele Aí Peguei A Bruxa Sombria Para Ajudar A Cauterizar O Lava Halt E O Cemitério Dele Espelho De Fogo Também Ajuda A Cauterizar O Cemitério Ajuda No Contra Ataque Ficou Um Deque Bem Balanceado A Sorte Nossa Que Ele Deu Veneno Para A Gente Galera E Esse Veneno Ajudou Bastante Jogou O Lava Halt Recuado O Tronco Ainda Pegou Minhas Arqueazinhas Ali Ele Jogou A Flecha Quando Ele Jogou A Flecha E Os Mosseguinhos Bateu Ali Espírito De Fogo Ajudou A Cauterizar Levamos A Princesa E Nós Batendo Muito Na Torre Dele Galera Olha A Torre Dele Caindo Galera Numa Velocidade Incrível Galera Que Push Que a Gente Vez Ali Forcei Ali Não Tinha Necessidade De Forçar Mas Acabamos Dando Um Pouquinho De Dano Pruxa Pruxa Recuada Ele Jogou A Princesa Recuada Espere Espere O Veneno Veneno Ciclar Veneninho Ali Seguramos Bem A Princesa Que Era Objetivo Que A Princesa Em Campo Ela É Chata O Executor Dele Ficou Com Menos De Meia Vida E Jogamos As Arqueiras Ali Cauterizou Bem O Cemitério Dele Galera Faltou Num Minuto A Gente A Vantagem De Uma Torre Ele Jogou A Princesa Dele Eu Não Tinha No Momento Não Tinha Nada Preferi Jogar Aqui Os Goblins Recuados Joguei A Bruxa Agora Na Direita Joguei Recuado Aqui Né Galera Porque Segurou Executor Segurou Princesa E Dava Contra Ataque Pra Gente E A Bruxa Bateu Bem Ali Galera Bateu Muito Joguei O Espírito De Fogo A Bruxa Sobreviveu A Princesa E O Ataque Dele Foi Interrompido Ali Muito Bom Joguei O Barril Goblin E Demo Bastante Dano De Novo Na Torre Dele Bruxa Sombria Recuada Faltando Em 15 Segundos Galera Ele Não Poderia Fazer Mais Nada E Foi 6 Barra Zero Facinho Galera Então 7 6 5 E A Princesa Foi Embora E Não Pode Fazer Mais Nada Galera E Galera Chegamos Ao Final Do Video 6 Barra Zero É Um Desafio Fácil Para você Ganhar As 600 Moedas E Sair Feliz Beleza Galera Um Salve Do Maníaco Se Inscreva No Canal Dê Like No Vídeo Você Que Não É Inscrito Galera O Canal Do Maníaco Faz Do Vezes